Então, meus amados irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura, a Bíblia como toda, ela é sempre a Palavra de Deus e em qualquer lugar que ela for aberta, ela é sempre o nosso horizonte, o nosso sol. Mas eu, pessoalmente, tenho alguns pontos, alguns textos que me chamam mais a atenção. E hoje, o texto da primeira leitura da liturgia é de uma grandeza infinita. Nós o encontramos no primeiro livro dos reis. Ele fala de um grande profeta, o Elias, que ele estava escondido certamente com medo da perseguição de Jezabel e lá onde Deus mandou que ele ficasse, faltou água, porque era uma seca terrível em Israel. E então Deus mandou que ele saísse procurando outro lugar, até que ele chegou num povoadozinho chamado Sarepta e logo na entrada do povoado, ele encontrou uma senhora quebrando gravetos, quebrando gravetos. Era muito pobre. E o profeta disse, minha senhora, por favor, vá lá em casa e faça um beiju para mim, um bolo com a massa que a senhora tem. Ela disse, mas senhor profeta, se eu der para o senhor, eu vou morrer com o meu filho, porque nós só temos um pouquinho de massa de trigo. Não posso? O que eu vou fazer? E disse, minha senhora, escute o que eu estou lhe dizendo. Faça de fato o meu beiju e Deus proverá. E ela acreditou. Chegou em casa, pegou o único azeite que tinha, a única massa de trigo que tinha, fez o cuscuz, o bolo, o beiju, não sei o quê, para o profeta comer. Ele comeu, ficou saciado e nunca mais faltou o pão na mesa daquela senhora. É uma grande lição para nós. Quando nós sabemos partilhar o que somos e o que temos, nunca falta na nossa dispensa, na nossa mesa e na nossa vida. É bem diferente do egoísta, que prende tudo para si, que quer ser feliz sozinho, não se lembra dos outros. Este, certamente, não vai ter uma dispensa farta, nem uma vida de alegria e de glórias. Porque nós só somos felizes quando somos irmãos, como aconteceu com a viúva de Sarepta. Fez o bolo para o profeta e nunca mais faltou farinha na sua dispensa, comida na sua mesa. Dito isso, eu queria também, só finalizando, agradecer a generosidade da partilha de todos vocês que, direto ou indiretamente, estavam conosco na caminhada da fraternidade. Foi um momento não de sucesso, mas de vitória da beleza de Deus. Muito obrigado, porque vocês partilharam, não a farinha da viúva de Sarepta, mas o tempo e a própria vida. Que Deus nos abençoe e que nada nos falte, porque Deus é o providente e o previdente para todos nós. Muito obrigado.